Saiba galera, pra quem não me conhece eu sou o Zeke E bom rapaziada, eu não quero que vocês me zoem Mas só pra começar o vídeo aqui diferenciado Eu quero falar pra vocês que eu chorei por conta desse servidor de Minecraft Eu nunca tinha chorado por um servidor antes Fiquei bem triste com a situação Tava meio comovido aí por algumas coisas que vem acontecendo no canal Por tudo que vem acontecendo na minha vida Vocês sabem que eu não tô passando por um momento tão fácil assim E véi, de fato, tô bem abalado em relação a tudo E simplesmente galera, isso me deixou bem triste em relação a... As coisas que vem acontecendo aí, parece que tudo me pegou muito de surpresa, beleza? Mas enfim galera, o que aconteceu foi o seguinte mano Eu tô fazendo esse vídeo aqui, quero pedir desculpa primeiramente Que eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, sem nada Porque de fato tô fazendo aqui de uma maneira, digamos assim, natural Pra vocês verem o que eu quero falar sobre Que de fato eu quero expor aqui meus sentimentos E se eu fizesse um roteiro, já não seria da minha boca Não sairia do meu cérebro na hora, etc Então eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro por conta disso, né velho? E bom, pra quem não sabe, o servidor da Laude chegou ao fim Sim, não é clickbait nem nada E por que que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês É pra anunciar, pra quem não sabe, os donos da Red Sky já anunciou O Volpe, que é um dos donos da Red Sky, já lamentou a perda do servidor Porque, velho, não souberam aproveitar o hype Não souberam fazer o servidor Porque a galera da Laude chegou, né Mas a intenção, assim, que era simples de fazer Principalmente, pra quem não sabe, a Laude também tem um servidor de RP Então, essa mesma galera achou que era só criar, né Parecido com os servidores aí da atualidade Por exemplo, o Mush tá se dando bem, ele tem ping BR Então o nosso servidor vai ter ping BR Ah, os minigames estão em alta, Skywars, Bad Wars E pronto, acabou, a gente vai estourar E não foi bem assim O Skywars era bem legal Pra quem jogou no Palace Deixa aqui nos comentários Pra quem não sabe, o Palace é o servidor aí Da Laude, né O maior servidor aí da Laude De Minecraft Oficial, lembrando que é oficial Então foi anunciado Tinha verificado O Discord era verificado O servidor, sim, de fato, era um servidor Que tinha potencial para tudo Porém, não conseguiu nada E eu vou dar aqui alguns motivos óbvios E também o porquê que ele fechou Porque isso deve estar abalado muito A nossa community aí do Minecraft Mas antes de qualquer coisa Eu tenho um aviso muito importante Pra passar pra vocês E a gente vai explicar tudo o que aconteceu 2022, ano de Minecon Eu acredito que todos vão receber uma capa Por falar em Minecon Você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre ao mouse gamer E além, é claro, de ganhar um bônus de points Ou seja, você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa de Minecraft original Então se você quer um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Pra você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse Gamer E até mesmo um PC Game Link do site e do formulário Pra você participar do sorteio do mouse Na descrição Bom, vamos lá Bom, pra quem não me conhece Eu sou o Zé Que hoje eu tô trazendo um vídeo aqui Do servidor da Laude Que fechou E se você quer entender o porquê fechou Vem comigo que eu vou explicar pra vocês Galera, simplesmente o servidor fechou Pelo fato de não conseguir manter aí Vendas de VIPs E continuar com a condição financeira Ele não tava se pagando Bom, galera Entrou uma nova equipe no servidor Entrou novos investidores, etc E simplesmente esses novos investidores Acabaram pagando pelos vídeos Que eu fiz aqui no canal Inclusive tava perfeito Achei que o servidor ia pra frente dessa vez Mas o que aconteceu era o seguinte Meio que desvinculou a Laude E compraram o servidor Tá ligado? E era um gringo, se eu não me engano Tanto que o dinheiro que eu recebi Veio estrangeiro Não veio nem daqui do Brasil Então tinha um investidor de fato E o servidor, pelo jeito Ia pra frente agora E por que que eu chorei Em pensar nesse servidor? Rapaziada Vocês devem estar se perguntando Por que o Zé que chorou, mano? Mano, até depois de um tempo Eu tô gravando esse vídeo aqui Depois que eu chorei Porque, mano Eu acreditei no potencial do servidor Eu postei um vídeo aqui no canal Eu lembro que eu fiquei muito feliz Porque eu acreditei Que a comunidade do PVP É estourar Pensando que os streamings E todos os youtubers da Laude Iam começar a gravar Minecraft, PVP Principalmente Badgears e Skywars Cara, vocês tem noção O quanto a nossa comunidade ia crescer? Mano, eu fiquei muito feliz no dia Postei o vídeo do servidor Mostrando o servidor Enfim, anunciando pra vocês Pra quem não sabe O YouTube mais relevante aí Que falou sobre o servidor Fui eu, né? Então, mano Eu peguei e postei o vídeo Pegou muita view Falei, caraca, moleque A rapaziada da Laude vai estourar Vai ser um hype imenso Enfim Fiquei muito feliz Porém, essa felicidade, né? Como diria minha mãe Felicidade pobre dura pouco Certeza que isso ia continuar Porque ia pagar eles Pra fazer aí Continuar usando a brincadeira Mas, enfim, galera O que aconteceu Pro servidor fechar Foi o seguinte Eu acredito, né? Eu vou falar aqui Minha opinião primeiro Depois eu vou falar O que de fato Deve ter acontecido É, simplesmente, galera O servidor não teve Muito, digamos assim Não soube aproveitar O seu hype Tanto que quando eu postei O meu vídeo Que atingiu As 50 mil visualizações Que, enfim Vocês curtiram bastante É, mano O servidor Com apenas o Skywars aberto Quando eu gravei o vídeo Ele tinha o Badgears, etc Mas eles fecharam Pra fazer algumas manutenções Quando eu postei o vídeo E, simplesmente, a gente Notava somente com o Skywars Que não tá tão no hype atualmente A gente Véi Foi um Mano O vídeo pegou muita view Vocês curtiram pra caramba O servidor Além de ser ping BR Ter muitas vantagens, etc Simplesmente O servidor atingiu Mais ou menos Só pra vocês terem uma ideia Atingiu 450 pessoas Com apenas o Skywars Então, por isso Que eu entrei em choque Porque o servidor Não tinha nenhum player Eu só sabia que ele era da Loud Por causa do grupo da Loud Que eles tinham anunciado lá E, tipo O servidor pegava 30 players E quando eu postei meu vídeo No dia seguinte Tava pegando 400 Era surreal, mano O vídeo pegou 50 mil Visualização em pouquíssimo tempo Geral tava curtindo o Skywars Mas quando eles lançaram o Badgears Que era o que a maioria queria Simplesmente Eles cagaram, mano Porque a TNT A Fireball Era totalmente ridícula A jogabilidade tava bem ruim E aí que começou Os problemas Problemas atrás de problemas E o servidor Veio que meio que Depois de um bom tempo Eles tentando fazer alguma coisa E, obviamente, não tendo a minha divulgação Já que a primeira equipe Essa segunda equipe do Palace E foi super gente boa Eles me pagaram Pra essa divulgação A divulgação antiga que eu fiz Eu nem fiz mais divulgações atuais Eles me pagaram Pra divulgação antiga Que nem era obrigação deles Então os caras Eram super gente boa Mas a primeira A primeira Digamos assim Equipe e tudo mais Eles falaram que ia me pagar Não obriguei eles a pagar também Não fiquei enchendo o saco Mas eles falaram que ia me pagar Pelos vídeos que eu fiz Pelo retorno que eu trouxe Pro servidor E até hoje Os caras não me retornaram Falaram que ia pagar Por vídeos futuros Que ia me pagar mensalmente Pra gravar somente no servidor Me prometeu muita coisa E no final das contas Só foi em vão As coisas que me prometeram Inclusive me mandaram Contrato pra mim No meu e-mail Sobre as coisas E tudo mais Pedindo pra me assinar Enfim, mano Foi um bagulho assim Que de fato Eu botei muita fé E eu achei que eles iam resolver Os problemas E o servidor ia pra frente Mano, se a Laude gravasse Ia aumentar demais A nossa community De PVP Aqui, beleza? Então vocês iam curtir pra caramba Então, mano Se você concorda comigo Deixa o likezão nesse vídeo Já se inscreve no canal Se você ainda não tem Um Minecraft original Comenta aqui embaixo Um Minecraft Pra quem tá assistindo até agora E daí o que aconteceu Foi o seguinte, galera Simplesmente O servidor veio a fechar Mas na verdade Se ele fechar Ele foi vendido Eu acho que foi vendido Porque ele não teria Mais vínculo nenhum Com a Laude Eu não sei o que de fato Aconteceu Não tava por trás ali E ele foi vendido Eu acho, né Eu acredito Não sei por qual valor Mas foi essa equipe aí Que os caras me chamou E tudo mais A gente conversou E daí eu expliquei Toda a situação E eles falaram também Que ia me pagar Pra fazer vídeo E que ia ter Rank Up Sky Wars Bad Wars E que eles iam arrumar Um servidor 100% Ia ficar bem Bem melhor Então simplesmente A gente ia fazer Tá ligado Fazer uma divulgação Muito zica E o servidor ia crescer Muito E velho Simplesmente Eu tava muito no hype Naquele momento, né Agora com dois strikes No canal E enfim Com certeza O nosso canal Vai ter uma decaida monstra Mas eu acredito Que a gente vai recuperar E pra isso Eu quero que vocês Comentem nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Deixa sua opinião Mas o servidor Veio a fechar, galera Porque eu acredito Que eles não soube Aproveitar o hype Não soube fazer o servidor Não soube, digamos assim Conseguir fazer o máximo Pro servidor Continuar online E etc Eles não soube Aproveitar o máximo Do servidor E é o potencial Que eles tinham, né Galera Eles não aproveitaram Pra criar plugins bons Eles não aproveitaram Pra criar uma jogabilidade Da hora Trazer algo diferente Pra comunidade Parecia que eles só queriam O hype E pronto, acabou Foi muito essa minha impressão Mas depois com essa segunda equipe Eu botei muito mais fé ainda Quando eu conversei com eles Lá Eu falei Caraca, essa equipe vai Agora o servidor vai pra frente E infelizmente Veio aí um anúncio Eu descobri aí Pelo Twitter Do Volpi Lá No Twitch do Volpi Lá E eu acabei descobrindo Que simplesmente A gente vai Eles vão tá fechando O servidor deles E o Discord deles Também tá bem estranho, mano Ficou totalmente bizarro lá Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Só pra contar esse relato Pra vocês Em relação a isso Já se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações Valeu, é nóis E até amanhã Vídeo diariamente aqui do canal Quase dois vídeos por dia Então é isso Valeu, é nóis